Bom dia pessoal, aqui é o Pós e o Pratinho, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Pessoal, estou aqui perto de uma mata aqui gente, e eu quero estar mostrando para vocês aqui, é a ortiga branca gente, essa é uma planta muito venenosa gente, se você ver essa planta aqui ó, se você tocar nela gente, é que nem fosse uma, é muito venenosa gente, se você tocar nela parece que você está batendo em uma lâmina, queima que nem fogo, e os azulão, passarinho azulão, gostam muito de comer esse seu fruto aqui ó, e o que eu estou querendo mostrar para vocês gente, é que, essa planta é muito forte, fogo meio puro, faz muito tempo na minha vida que eu não vejo essa planta, e agora eu vi ela, e eu não poderia deixar de não mostrar a vocês né, essa aqui é a ortiga branca gente, legítima, é, essa planta gente, eu não sei o que falar, eu já bati nela gente, é muito venenosa gente, você quando bate nela, parece que uma lâmina está enfiando em você, começa a queimar gente, que nem fogo, que nem fogo, só quem conhece essa planta aqui, sabe do que eu estou falando, que não é brincadeira, isso é o veneno puro, viu, aqui a ortiga branca, essas flores dela aqui ó, e as sementes, nós podemos utilizar como adubo, como fertilizante, mas o caso desse vídeo não é esse, o caso desse vídeo, é que eu vou demonstrar para vocês, a ortiga branca venenosa, e aqui tem muito dela, então o vídeo já é esse aí, foi muito rápido, aqui a ortiga branca, que eu quero passar para vocês, e só quem sabe como essa planta é venenosa, venenosamente, quem conhece essa planta aí, deixa aí nos comentários aí, e é isso aí gente, como vocês podem ver, está cercada essa planta, uma pessoa que não conhece essa planta, vai bater aqui, geralmente vai ter muito problema gente, pode ter certeza que vai ter problema, e é que é para você ser socorrido, mas poison, socorrido, é gente, socorrido, você não sabe do que eu estou falando, quando você se conhecer essa planta, você pega ela e passa no seu corpo, para ver se o que eu estou falando é brincando, então é isso aí gente, vou mostrar a ortiga branca a vocês, para que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e tchau tchau.